As lágrimas nos olhos e as vestes pretas são sinais do afeto dos devotos para com o padre Cícero Romão. O bispo da Diocese de Iguatu, Dom Geraldo Freire, presidiu pela primeira vez a tradicional missa em sufragio da alma do sacerdote e ficou impressionado com as expressões de fé dos romeiros. Fé mesmo que brota de uma vivência do evangelho, da participação da vida da comunidade, da recepção dos sacramentos, do cumprimento dos mandamentos da lei divina. O povo muito simples tem isso, eu quero cumprir um preceito, uma devoção, fazer uma penitência, uma romaria, isso é o que caracteriza mais a vida, a fé do romeiro. João Francisco é devoto fervoroso e todo dia 20 faz questão de percorrer 154 quilômetros de Iguatu, a Juazeiro do Norte, para participar da missa do padre Cícero. E sempre a gente está aqui, todos os meses, e vamos continuar vindo, se Deus quiser. Esta missa do dia 20 abre oficialmente a programação da Semana Padre Cícero, em homenagem ao aniversário do patriarca do Nordeste. A expectativa é de que até o dia 24 deste mês, mais de 40 mil pessoas passem por aqui. Levar o povo de Deus, no hoje da história, a praticar aquilo que o padre Cícero Romão ensinou, e a amar aquilo que o padre Cícero Romão amou em primeiro lugar, que foi Deus. Para acolher os visitantes nas festividades, o Largo da Capela do Socorro foi ornado com bandeirinhas, painéis decorativos, e recebeu um grande palco, revestido nas laterais, com figuras semelhantes à xilogravura. A Secretaria de Turismo e Romaria está otimista quanto à movimentação. Nós acreditamos que cerca de 150 a 200 mil pessoas passem na cidade de Juazeiro do Norte, de hoje, dia 20, até o domingo de Páscoa, né? Ele está vivo! De Juazeiro do Norte e Ceará, Gabriel Silva para a TV Evangelizar. De Juazeiro do Norte e Ceará, Gabriel Silva para a TV Evangelizar. De Juazeiro do Norte e Ceará, Gabriel Silva para a TV Evangelizar. De Juazeiro do Norte e Ceará, Gabriel Silva para a TV Evangelizar.